Nessa terça no Cine Catarina A sustentabilidade e a inovação como marca registrada de Florianópolis Da reciclagem manual do lixo, a tecnologia de ponta Diversas vozes e ideias que convergem em uma questão Como fazer diferente para melhorar a vida na Ilha da Magia Não perca a série de documentário Ilha 2.5 Estreia nessa terça às 9 da noite no Cine Catarina